Vídeo log do log, direto de Congonhas, ao lado da Lucy, elemento que o Yank conhece, grande elemento, e outros amiguinhos que fiz aqui, ali na frente do Vicente, e a irmã da Lucy, a Adriane. Oi Bruna, tudo bom? Opa, essa é a Bruna, conheci agora, ficou com vergonha, mas tudo bem. Então, não, fala olhando pra câmera, né, ô grande pessoa. Não. Não, porque tá faltando a Bruna, eu falei com você, eu falei que tava faltando uma Bruna. Então, teve um atraso no voo, e aí, teve um atraso no voo pro Rio de Janeiro. Esse atraso me impediu de pegar a passagem, pegar o voo de volta pra casa. Isso, acarretou que o Gol tá pagando tudo pra mim. Então, eu tô num hotel bacana, tô indo agora, no momento, comprar água no Extra, que tem que ir perto, e é isso. Mais tarde eu vou ver o que eu faço com o pessoal que eu conheci agora. Ó, gente, dá um oi aí, por favor. Tipo, é o meu videolog, saca? Videolog dog, né? Então, é isso. É, tipo isso. Amiguinhos, novos amiguinhos. Presos em São Paulo. É, tipo, presos em São Paulo, mas só até amanhã. Amanhã, se Deus quiser. É, claro que nós vamos aproveitar muito a noite de São Paulo hoje à noite, né? Já que a gente tá preso aqui... A gente vai fazer uma festa no apartamento, olha só. Party Hard, né? Junto com o DJ Davi do Gueto, diz aí. Davi do Gueto, diz aí. Pois é, e é isso aí. Depois, outras novidades, eu... Eu, por depois. Videolog do Ok.